Música Fala ai pessoal, beleza? Que é hoje com mais um vídeo, galera Essa vez aqui estamos no Bloodstrike, galera Mais um vídeozinho de Bloodstrike Essa vez aqui estamos no modo Snipe Clã, modo Sniper Essa vez estamos com a Rugiro Balgore Cara já passou correndo ali, Erei Vamos ver se a gente pega ele aqui, ó Pegamos já ele aqui E galera, vamos que vamos no modo Sniper Que eu vou tentar continuar a série Que eu já comecei há um bom tempo Que era um Sniper em treinamento no Bloodstrike Que a gente vai tentar aqui aprender Jogar de Sniper no Bloodstrike Aprender a dar Kick Scoop Aprender a atirar direitinho Sem errar E vamos que vamos nessa série aí Estamos de Rugiro Balgore Que é uma das Sniper mais curtas no game Já erramos o primeiro tiro Já erramos o segundo tiro Já erramos o terceiro Meu Deus, cara É bem que esse cara é ruim também, mano Meu Deus, cara Eu disse sem mira mesmo Sem mira Meu Deus, cara Vocês viram isso, clã? Eu dou quatro tiros Cinco tiros com mira Daí eu vou atirar sem mira E mato o cara, mano É muita doença, galera E vamos que vamos Continuando na série, galera Então se você curtiu o nome da série Se você curtiu essa série Que é o Sniper em treinamento No Bloodstrike, mano Deixa aquele seu like Eu tiro na perna do cara Faleceu Deixa aquele seu like no vídeo Que ajuda pra caramba Aquele seu like, galera E fortalece pra caramba aí O canal e os vídeos do canal Beleza, Zeclan? Então vamos que vamos aqui Estamos de Rugiro do Balgore Naquele mapinha deserto, né? Que é o famoso Dust 2 aí Caralho Sai, maldito Vai morrer Vai morrer Sem mira Sem mira Mas é o bom e do sem mira Mais um tirinho aqui Ah, mano Eu tenho que pegar a manha do Bloodstrike, velho Que você tem que atirar Porque eu não entendi muito bem ainda Qual que é essa onda do Bloodstrike, velho Porque às vezes você atira andando E o tiro vai reto Às vezes você atira parado E o tiro não vai reto Às vezes você atira andando E o tiro não vai reto Mano, eu não entendi muito bem ainda Mas eu acho que você tem que ficar bem parado mesmo Tipo, não mexer nenhum músculo Pro tiro ir reto Mas às vezes eu atiro andando E o tiro vai reto, mano Então Eu não entendi muito bem Meu Deus, cara Olha isso, mano Ele tá varado Será que varado aqui, mano? Ah, o cara não morre, velho Morreu, hein? Morreu finalmente E esse respawn aqui também No modo Snipe Cara, esse respawn aqui Que é cada um contra si É meio tenso Porque às vezes o cara dá respawn Atrás de você, mano Aí foe todo Completamente Eu pego mais outro aqui Eu tô naquele modo que Ah, olha isso O cara deu respawn atrás de mim, velho É muito roubado Se você é respawn, mano Eu tô naquele modo Que você tem que fazer 50 kills Ou então 20 minutos Que você tem no game Como que eu erro esse cara, mano? Pegamos E nós já vamos aqui no game, cara Tamo bolado dois kills seguidos aí Ai, cara Na hora que eu virei Eu tava imaginando Que tinha alguém ali atrás já Vai pra onde, brother? Vai pra onde, brother? Pegamos um aqui Tem alguém aqui varado Ah, olha isso Os caras só dão respawn Atrás de mim, mano Que mierda Vamos lá, cara Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos focar no game Vamos tentar Olha isso, cara Na hora que eu ia falar Vamos tentar Não errar muito o tiro Já erra um tiro muito fácil Vamos tentar Vamos tentar Não errar tiro Porque vamos jogar Aquele No Sem erro, mano O que é que tem? Cadê esse cara? Se eu quero o cara Por aqui na palestra Meu Deus, cara Esse cara com essa roupa de ninja É muito louco, mano Ah, não, cara Tiro pegou na orelha do cara Tiro pegou na orelha do cara Mas o cara não morreu, mano Mais um aqui, eu acho Mais um maldito ali O cara já deu respawn aqui O cara acabou de morrer Vamos respawn aqui, mano Vai Olha o Paranauê Olha o ninja Olha o ninja do Paranauê Olha o ninja Olha o ninja Olha o ninja Vou pegar aquele ali Primeiro Tomou um varado Vamos correr aqui Pegar esse aqui primeiro Opa Olha como a gente vai Olha como a gente vai Esse aqui tá brilhando Tá piscando ainda Vamos dar um varado nele aqui Faleceu Mostra aqui pra nós Clã Sete kills consecutivos A gente conseguiu pegar O cara tá escondido ali Vamos varar Mano, a rugida é muito OP, velho Ela vara quase tudo, mano Eu gosto da rugida por conta disso As outras snaps Parece que não varam os bagulhos, mano Mas a rugida, ela O que tiver na frente Ela vara, mano Vamos aqui Olha o ninja aqui, ó Ninja Gaiden aqui Vou dar sem mira nele Sem mira Ah, da onde que eu tomei? Ah, mano Lá da... O cara meteu o sabio de luz em mim Foi isso? Não, ó Esse cara tá aqui, ó Esse cara que me matou aqui Esse maldito Já faleceu Já vinguei Tem mais um aqui Tem mais um aqui Ó, às vezes eu atiro andando O tiro pega, mano O tiro vai red aqui Mas às vezes O tiro não pega Opa Na cabeça Tem mais um pra cá Cadê o cara? Tá aqui Tá aqui Opa Ah, mano Vamos lá Vamos que vamos Então esse é meu primeiro vídeo mesmo Jogando Jogando um pouco sério aqui de sniper A gente tenta fazer vários kills aí Não tô zoando muito E eu quero curtir nossa série, galera Eu quero saber se vocês curtiram essa série aí Que é um sniper em treinamento No bloodstrike E, galera Eu não gostei muito desse nome de sniper em treinamento Então comentem o nome da hora Pra ficar essa série Em relação a um sniper iniciante Alguma coisa assim Sniper novato Um novato de sniper Alguma coisa assim, galera Pra gente colocar no nome da série oficial mesmo Ou então vai ser esse Ó, ô louco, meu Como assim não Ah, mano Como assim não foi Preciso em shot bag Peguei um sniper aqui do chão E vamos que vamos Vamos que vamos Botar poucos kills aí Pra gente fazer um Opa Meu Deus Erei de novo O cara tava aqui Meu Deus Tá aqui E se eu não achar nenhum nome legal pra série Vai ficar esse mesmo, galera Um sniper em treinamento mesmo Que é nóis Meu Deus, cara Ah, agora começou a hora da doença, mano Começou a hora da doença De errar todos os tiros possíveis Ah, meu Deus, cara Vamos lá, cara Vamos que vamos Agora vamos concentrar, hein Vamos concentrar Meu Deus, cara Morre, bag Ah, vamos lá Hora da doença Concentração Respira É o brother aqui, ó Meu Deus, cara Ai, ai Será que a gente consegue matar isso aqui de costa, hein? Meu Deus Ah, bom Ah, bom Vamos lá Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Vamos lá 33 kill Kill pra nós Vou pegar aqui a Sheetak Nossa, cara A Sheetak é da hora, velho A Sheetak tem um tiro que é Tiro cabuloso E parece que a mira dela Parece que o tiro vai bem reto, mano Olha Gostei Tecou, mano O foda é isso, né, mano Tecou, velho Pegamos mais um aqui 36 pra nós já Mais um aqui, ó Peraí Pegamos 37 38 Opa Opa, opa, opa Viu o carequinho ali, hein Viu o carequinho ali, hein 39 Ó, o ninja vai nascer aqui Acabei de matar ele Acabei de morrer ali Já tá aqui do meu lado, mano Meu Deus Ninja Gaiden Morre, morre Peguei Cara, eu gostei da De jogar com a Sheetak, mano O ruim da Sheetak É que parece que ela teca, né, velho A rugida O tiro pode pegar no pé do cara O cara não teca, mano A rugida é do capiroto, mano Cadê, 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 cadê Cadê o cara que tava ali O cara ali em cima Tô sentindo que eu vou morrer Alguém Ah, mano O que é isso que eu acabei de falar, velho Eu tava sentindo que tinha alguém do meu lado, mano Vamos que vamos 40 kill pra nós Foto somente 10 kill pra gente Acabar o game Meu Deus, cara Como que eu erro o tiro tão fácil assim, mano Não acredito Tenho que pegar a manha do jogo ainda O cara te matou Ah, mano O que se matou O outro brother Vai tomar sem mira, hein Vai tomar sem mira pra me respeitar a polícia Esse snap dele aqui Ah, eu achei que era shitek Mas vamos que vamos Opa Essa snap aqui eu acho que é a snap padrão, né Ah, o cara quer vir na faca, mano Maledito Tá aqui ele, ó Não morreu não, hein Tá aqui vivo nessa fase Morreu agora Opa Faleci de novo Cara, os caras tão muito chatos, mano Faleceu 43 44 Pra nós Cadê eu quero mais 45 pra Ah, não foi eu que matei, não 45 pra nós Só mais 5 kill Pegou uma shitek Bola dona Ai Acho que eu vou comprar a shitek, mano Gostei da shitek, velho Gostei desse barulho dela Que é bem cabuloso E o tiro dela parece que vai bem retinho, cara Você atira o kick O kick, o kick, o kick parece que vai bem reto Mesmo você andando Olha isso, velho Muito bom Gostei, 47 Só que ela teca, né, mano De longe parece que ela teca pra caramba Agora eu errei tudo Agora eu errei todo o tiro possível, velho O cara tá atrás de mim Ai Apareceu 48 Ah, nós Clança mais 2 kills, hein Mais 2 kills pra gente finalizar o game aqui 49 Mais um, mais um, mais um Mais um killzinho Mais um kill Meu Deus, cara Mais um kill Mais um kill pra nós Cadê? Será que alguém ia passar de mim ainda, mano? Mais um kill Vai ser o último carequinha Faleceu Então é isso, clã Espero que você curtiu a série Se você gostou já sabe Deixa aquele seu like Da pegão mais uma na facosa aí, ó Ah, faleci Deixa aquele seu like no vídeo, cara Ajuda pra caramba aquele seu like Fortalece pra caramba aí o vídeo, clã Conseguimos aí Fazer a meta aí no mapa Que era 50 kills aí E é nóis Tamo junto Valeu, galera Falou, um abraço Até o próximo vídeo E se você curtiu a série Dê um número pra série da hora aí Um snap em treinamento Um snap iniciante Um snap doença Alguma coisa assim Nós tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau